Doze! Por doze parcelas de doze reais eu comprei Skypre Pago e o Sossego. Resolvi aquela história de eu querer ver filme, menina seriado, marido futebol, moleque sei lá o que. Agora eu recarrego quando eu quero. Eu escolho o pacote de canais, eu deixo a família feliz. Tô no controle, minha filha. Skypre Pago. Doze parcelas de doze reais. O equipamento é seu e você recarrega quando quiser. Ligue agora. 3003-7760. Tchau, tchau.